A Sela Freedom, organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos, que ajuda sobreviventes do tráfico sexual, une forças com um pequeno estúdio de tatuagem da Flórida para encobrir as tatuagens de sobreviventes, antes usadas como marca pelos traficantes. O set tatuado na perna esquerda da vítima é uma ferida aberta, uma lembrança constante, dolorosa, dos 17 anos nos quais foi vítima de tráfico sexual. Emily, pseudônimo da vítima que não quis revelar a identidade, espera ansiosamente que esse traço do passado seja substituído por um desenho que ela escolheu, um coração e uma cruz. Emily teve uma infância traumática, sem afeto, que prejudicou a autoestima. O responsável pela tatuagem a convidou para se mudar da Flórida e morar com ele em outro estado. Ela esperava se casar, mas descobriu que o namorado era um cafetão que a agredia e obrigava outras mulheres a se prostituírem. Um dia, o cafetão forçou Emily e outras mulheres a tatuarem esse número. O destino de Emily mudou em 2020, quando foi resgatada por um policial e levada para a ONG. É possível sair dessa vida. Você vale a pena. Não importa o que você passou e o que parece, a esperança. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2021 havia 6 milhões e 300 mil vítimas de exploração sexual. Quatro em cada cinco eram mulheres ou meninas. Os Estados Unidos não têm estatísticas oficiais a esse respeito. O mais próximo disso são os dados do Número Nacional contra o Tráfico de Pessoas. Em 2021, o serviço recebeu 7.500 chamadas para denunciar casos de tráfico sexual. Eu era meio ignorante antes. Quando ouvi sobre tráfico sexual, pensei, isso não é aqui, isso acontece em outro país ou algo assim. Então, ao descobrir que isso está acontecendo em nosso próprio quintal, meu coração partiu. Então, quando ela me falou sobre essas tatuagens, se você quiser doar um pouco de seu tempo e esforço e ajudar a devolver o corpo a essas mulheres, eu disse 100%, 100%. As tatuagens são uma forma de o traficante dizer, isso é meu, é um selo de propriedade, e também é um jogo mental que eles jogam. Bem, você tem meu nome ou minha marca em você. Você é minha e sempre voltará para mim. Essa é a lembrança que você sempre precisará de mim. Brianna Cole, de 29 anos, conhece muito bem o trabalho da ONG, porque antes de trabalhar nela, era uma das beneficiárias. Em 2016, ela conheceu a Sela Freedom. Eu diria que a coisa mais importante que aprendi foi que valia a pena ser salva. Por muito tempo, não acreditei nisso. Como eu disse, pensei que merecia as coisas que aconteceram comigo. E através da minha jornada de cura, aprendi que isso não deveria ter acontecido, que eu não merecia isso e que mereço ser salva.